Hoje nós vamos ver como criar farms do jeito que a Mojang queria, que é absolutamente diferente da forma como nós, pro players de Minecraft, construímos. Bora lá? Bom, farms do Minecraft servem pra gente conseguir vários itens de uma forma muito mais rápida. Então, a Mojang tem um livro, mostra aí caber pra galera, que fala pra iniciantes, jogadores avançados, curiosidades, dicas, esse tipo de coisa assim, pra você ter as melhores farms no jogo. Será mesmo? Bom, nós vamos ver daqui a pouco. E pra você que é um pro player de Minecraft, ou você que não conhece tanto de Minecraft, já deve ter ouvido falar que pra você fazer uma farm de semente de trigo, por exemplo, você coloca um bode no chão, faz aqui algumas plantações. E por último, você vai colocar aqui a semente e esperar crescer. Olha, que lindo! Uma plantação maravilhosa, grande, bonita, agora é só esperar crescer e pronto, essa é a melhor forma de fazer plantações no começo do jogo, certo? É, é lógico que não, a gente tá cansado de saber disso, mas a Mojang deu algumas dicas bem legais que eu gostaria de compartilhar com vocês. E a primeira delas, galera, é o seguinte, pra você ter uma plantação joia, você vai colocar aqui uma água no centro e quatro blocos na lateral. É sério, Gil, que essa é a dica que a Mojang tava dando, que você tava falando? Lógico que não, vamos continuar. Bom, mas o que poucas pessoas sabem é que quando você faz uma plantação, você tem que colocar luz, senão, quando chega a noite, a sua plantação para de crescer. E não adianta só colocar uma luz aqui no centro, que não vai funcionar. De acordo com a Mojang, o certo é você colocar uma luz aqui no centro, pular dois blocos e colocar outra luz assim. Dessa forma, você vai ter a melhor eficiência aí no crescimento das suas plantas. Esse design aqui faz com que as plantas cresçam no Minecraft mais rápido, porque elas vão continuar crescendo à noite. Mas você quer saber um segredo que faça com que a planta cresça ainda muito mais rápido que isso? É agora que eu vou te ensinar. Olha só que viagem. E eu, pra player que joga o Minecraft há mais de oito anos, não sabia disso. Sério, olha só. De acordo com o Mojang, as plantações crescem muito mais rápido se ao invés de você colocar um tanto de fileira aqui da mesma semente, você fazer uma parada diferenciada. Por exemplo, colocar essa primeira fileira aqui de semente, a segunda fileira aqui de cenoura, a terceira fileira você vai colocar aqui de batata e assim você vai mesclando. Dessa forma, se você mesclar tudo bonitinho, você vai conseguir aí ter um crescimento duas vezes mais rápido do que se você encher a sua plantação utilizando aí apenas o mesmo item, digamos assim. Fala sério, essa dica é uma dica interessante demais e que nem eu que jogo Minecraft há muito tempo sabia. E se você que tá vendo esse vídeo aí sabe, cara, parabéns, você realmente sabe bastante de Minecraft. Mas é lógico que a dica não acaba por aqui, afinal, a gente tá com essa farm simplesinha aqui, daqui a pouco a gente vai começar a mexer com redstone. Mas antes de mexer com redstone, nós temos os aldeões, que se você não sabe, sim, nós temos aldeões que colhem plantações. Pra isso, basta a gente colocar aqui um compostador, spawnar um aldeão e ele vai pegar a profissão depois que eu pegar uma cama e colocar no chão. Essa parte eu havia esquecido, desculpa, gente, me perdoa. Coloquei a cama ali, olha só que pegou a profissão. Vai, meu filho, pega a profissão. Aê, pegou a profissão, maravilha. E daqui a pouco, esse aldeão vai começar a colher toda essa plantação aqui. Mas, infelizmente, o aldeão não vai manter essa ordem que a gente colocou, né? De cada hora, uma semente. E aí, infelizmente, não dá pra gente agradar todo mundo e nem fazer tudo que precisa ser feito. Mas já tá aí uma forma de automatizar melhor as suas plantações. Mas antes disso, antes de continuar a te mostrar farms do jeito que a Mojang gostaria, eu tenho um convite rápido pra te fazer aqui no canal. Por favor, não pula essa parte. Nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock, que é essa comunidade de console, de PE, de Windows 10, aqui no YouTube. Então, se inscreve aqui embaixo. É facinho, não custa nada, é rápido, é barato. Então, aperta esse botão vermelho se estiver aparecendo e inscrever. Deixa o like nesse vídeo pra chegar pra mais pessoas. E bora fazer essa comunidade crescer, porque eu preciso da sua ajuda. E se você quer concorrer a Minecraft Bedrock por mês, dá uma olhada no vídeo que tá criando a descrição, é claro, depois de assistir isso aqui. E lembra, hein? Pra ter um dinheiro na TAMIL, é só. Com o vídeo do Dio, agora sim, vamos que vamos. Antes de eu mostrar pra vocês aí as dicas que a Mojang deu em relação aos aldeões e como automatizar isso aqui melhor, de acordo com a Mojang, existe uma forma de fazer uma farm mais automática e rápida e eficiente de sementes. E pra ser sincero aí, eu fiquei um pouco desapontado, né Mojang? Essa foi a minha primeira farm que eu fiz há uns 7, 8 anos atrás, cara. Mas tá bom, vamos lá, vamos lá que tem mais coisa por vir. E basicamente é o seguinte, galera. De acordo com a Mojang, a melhor forma da gente fazer uma farm aí eficiente, que as plantas vão crescer mais rápido, é o seguinte, ó. Vamos pegar aqui uma planície e vamos fazer esse modelo aqui. Vamos quebrar alguns blocos aqui na lateral. Nessa parte aqui a gente vai colocar água. Nós vamos pular 8 blocos e vamos repetir a mesma coisa do outro lado. E é claro, tirando essa árvore daqui, porque ela não deveria estar aqui. Depois disso, a gente vai colocar vidro aqui em cima. Sim, a Mojang falou vidro aqui em cima. Então vamos fazer o que a Mojang tá falando. E transformar todas essas gramas aqui em terra-féria. E agora a gente vai colocar aqui um sisteminha de redstone. Você pode escolher se você quer fazer isso com pistão ou de qualquer outra forma. Eu vou colocar aqui ejetor e também vou pegar aqui nossa redstone bem rapidamente aqui. E aqui dentro desses ejetores a gente vai colocar baldes d'água. Agora a gente vai colocar o sisteminha de redstone aqui atrás. Alavanca e repetidor aqui pra gente poder ativar todos aqueles ejetores ali. E, de acordo com a Mojang, essa é uma das melhores formas de você fazer uma farm de comida. E não, eu não tô brincando, cara. Pra quem é pró-player sabe que, na verdade, essa aqui é uma farm muito de iniciante. Mas calma que tem algumas coisinhas que eu não falei pra vocês ainda. Sabe aquelas dicas, galera? De colocar aqui, ó. Você pode colocar aqui uma planta, outra planta. Vai continuar aqui uma planta, outra planta. E vai fazer esse esquema até o final. Depois disso, você vai aqui, ó. Vai colocar a iluminação igual eu falei pra você. Sempre pulando aqui, ó. Um bloco e colocando. Na verdade, dois blocos e colocando. Dois blocos e colocando. Pra aumentar aí a velocidade do crescimento das suas plantas. E agora, de acordo com a Mojang, essa é a melhor forma. Se você quiser fazer um sisteminha aqui pra poder receber, ó. Todas as suas plantas. E agora é só esperar crescer e pronto. Só ativar isso aqui. A gente vai conseguir colher. Vai tudo vir pra cá. Vai cair nos nossos funis. E pronto. Vai vir aqui pro nosso baú maravilhoso. Agora é só apertar aqui de novo. Pera aí. Beleza. E colher nova lana aí. Na verdade, plantar aqui novamente e ser feliz. Sério. Cara, calma. Que tem mais coisa. Eu juro. Mas você acha que a gente só vai ver semente, batata, cenoura nesse vídeo? É claro que não, cara. A gente ainda vai ver melancia, abóbora e várias outras coisas. Bora lá. Quando você vai fazer uma farm de semente aí de abóbora ou de melancia. O que que você faz? Você vem aqui perto da água. Ou melhor, você coloca a água aqui. E você faz aquele mesmo esquema. Vai colocar um e vai pular. Vai colocar um e vai pular. Vai colocar um e vai pular. Porque você sabe que a abóbora e a melancia vão crescer, né? Então você faz esse esquema aqui. Ou melhor, você pode fazer esse esqueminha aqui também, ó. E você vai colocando aqui. Felizinho da vida. Se você quiser, você pode colocar aqui também e tal. E é assim que você faz sua farm de abóbora e de melancia de iniciante, certo? Elementar, meu caro Watson. Mas eu vou te falar, raposinha do meu coração, que esse aqui é um dos melhores jeitos do mundo. De você farmar melancia e abóbora. E você vai ver agora, de acordo com o Mojang, como isso deveria ser feito, qual a melhor forma eficiente... Qual a melhor forma eficiente de fazer isso. Bora lá. Basicamente é o seguinte. Esquece isso aqui e bora pegar aquele conceito que eu te falei lá no começo do vídeo de fazer o negócio... Ou seja, variado. Que é... Ou não, mas pede variado agora. Basicamente é o seguinte. De acordo com o Mojang, você deveria colocar aqui um baldinho de água. Você vai colocar aqui um, dois, três, quatro aqui. Você vai colocar aqui novamente. Você vai pular essa coluna aqui. Na verdade, vamos passar essa agulhinha pra cá. Você vai pular essa aqui e vai fazer o mesmo desenho desse lado de cá. Podemos colocar a Gritia aqui na lateral. Agora você vai colocar aqui semente de melancia, depois semente de abóbora. Você pode fazer melancia de novo e abóbora de novo. E de acordo com o Mojang aqui, essa é a forma mais rápida de spawnar, então, as nossas melancia e as nossas abóboras. Dio, mas aquela ali não vai crescer aqui. Tem problema não. É só mudar essa água pra cá e colocar uma outra água desse lado aqui. E fazer a mesma coisa aqui. Pera aí. Maravilha. E de acordo com o Mojang, esse então é o melhor formato. E é claro, se você quiser também, você pode colocar um pouquinho de pedrita luminosa pra poder ganhar eficiência. Então, vou colocar uma aqui, uma outra aqui, vamos colocar uma aqui. Opa, pera aí, não é aqui não. É aqui e outra aqui. E maravilha, esse é o jeito mais rápido de crescer abóboras e melancias de acordo com o Mojang. Só que esse jeito aqui é sem redstone, é lógico. Como vocês estão vendo, um jeito roots fácil, rápido, bonito, pra quem não tem tanta experiência ou tá começando um novo mapa. Mas, pra você, assim como eu, que gosta de jogar muito Minecraft, joga muito Minecraft e é viciado em Minecraft, nós temos um jeito aqui que é utilizando o observador. E na época que a Mojang fez o livro dela lá, pra poder dar essas dicas super úteis pra gente, mais ou menos, né? Porque a gente, que é pró-player mesmo, já faz coisa muito maluca, que você pode ver aqui no canal, inclusive. Sabe que? A gente, na verdade, vamos precisar aqui, a gente, vamos precisar, que bonito, esse português, claro, horroroso, do Gil. É o seguinte, a gente vai colocar aqui um baldinho de água, vamos colocar aqui a nossa semente de aboiburita, vamos colocar aqui, olha, um observador para esse lado, um bloqueto aqui, redstone, pistão. E agora é só esperar essa belezinha que crescer. E pra ela crescer mais rápido, vamos vir aqui em opções e aumentar o tique do jogo. Vamos aumentar aqui pra mil, talvez o vídeo crache um pouco, já tá crescendo ali. Uh, rapaz, olha só. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Assim que atualizar, vai atualizar aquele observador e que vai atualizar esse pistonete aqui. Vai, meu filho, vai que atua, Tafarel. Aê, menino, caiu aqui. E agora, pra automatizar esse negócio, vamos ver, só colocar um furiozito aqui. Olha essa farm super eficiente, é claro, né? Com o tique rodando muito mais alto. É só colocar aqui, ó. Bauzito e um funilito aqui embaixo. Eu acho que não vai crescer em cima do funil. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma pequena modificação, né? Ela viriboca da parafuseta. Colocar aqui. E agora sim. Agora é só colocar você aqui, você aqui. E esperar crescer. Olha só que lindo nosso sistema automático aqui de abóbora e de manacinha. Mas a Mojang não ensina esse sistema aqui, tá? Por incrível que pareça, esse é o sistema otimizado. Ela ensina um modelo muuuuuito mais antigo que na época que não existia observador. Aê, Mojang, tá na hora de atualizar esse livro aí. Chama nós pra ajudar aí que a gente constrói a parada maluca aí. Ensina a galera realmente como fazer as farms malucas que a gente precisa pra poder conseguir grandes quantidades de itens. Bora lá que tem mais dica aqui nesse vídeo ainda. Sabe a cana de açúcar? Sim, aquela que você chupa ela quando você vai na roça ou na casa da sua avó, ela descasca, assim, se dá uma chupada, aquele garapo maravilhoso, gostoso. Pois é, aqui no Minecraft, é, também existem aí uma forma de você obter mais, mais canas, mais rápido. E não, galera, não é utilizando aquele negócio, né, que areia, a cana cresce mais rápido, isso aí é um mito. Todo mundo que joga Minecraft há muito tempo sabe disso. Eu espero que você aí que tá em casa também saiba, se você não souber, foi mal, papai não existe. Não, papai não existe e não. A cana não cresce mais rápido na areia, beleza? Mas basicamente é o seguinte, de acordo com a Bojang, o que você deveria fazer é colocar a cana aqui, você vai pegar aqui os nossos pistões e também vamos colocar aqui observador. Olha que lindo! Junto aqui com redstone, agora a gente vai montar um negócio maluco que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E agora é só a gente colocar um pauzinho aqui na lateral, puxar com o funil, feliz da vida, maravilhosamente. Claro que tem que levar pro nosso baú, olha só esse funil aquático. Olha como é que o funil aquático fica. Vamos colocar... Oh, menino Dio, cabeçudo. Vamos colocar pro nosso baú. E se a gente quiser deixar esse negócio mais bonito, vamos colocar um vidrozinho aqui na frente, porque o Dio é assim, o Dio gosta de coisa bonita. E tcharam! Esse jeito aqui, de acordo com a Bojang, é o melhor jeito de farmar cana-de-açúcar. Provavelmente, é lógico que ela não ia falar do zero tick, né, gente? Aquele bug zero tick lá, que a gente consegue um milhão de cana por segundo. E basicamente é o seguinte, vamos aumentar o tick aqui novamente pra gente ver isso funcionando de uma maneira mais rápida. Mas basicamente é o seguinte, aquelas canas ali vão começar a crescer igual doido, quando chegar ali, vai mandar um sinal de redstone e que vai quebrar e vai jogar aqui os nossos pistõezinhos. E nós vamos obter aqui, ó, nossas canas aqui em cima. É um sistema muito simples. Aquele observador que tá ali, tá mirado nesse bloco, aqui embaixo nós temos redstone passando, que vão ativar o pistão assim que aquele observador detectar... observador detectar... E vai mandar ali a redstone pra frente, cara. É, tá, tá. Essa aqui eu vou aceitar. Essa aqui eu achei que foi uma dica boa, principalmente pra quem não quer usar aquele efeito lá. Mas a dica boa mesmo é colocar um carrinho com funil passando ali debaixo que a gente não tem aquelas perdas ali das canas de açúcar ali embaixo, morou? E sim, nós temos várias outras dicas no livro. Inclusive, eu também comprei o livro. Não só o vídeo que eu vi lá do gringo que me deu vontade de comprar o livro. Eu comprei o livro, tô lendo o livro no e-book. E se você quer saber mais dicas de como construir Farms de acordo com a Mojang, deixa o like aqui embaixo. Talvez aí dois mil likes. Eu faço uma versão, uma continuação dessa. Então eu tô esperando por você. E lembrando, hein, pra ter um Dinata Mil é só com o vídeo do Dio todo dia às nove horas da manhã. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa comunidade. E, cara, sério, tô decepcionado com a Mojang. Mojang, eu sei que você não achava que a gente ia fritar tanto no jogo, ia construir umas Farms tão malucas que a gente faz, é sério, cara. Essas dicas aqui, tirando aquelas de construir, ó, separadamente ali as fileirinhas e também a da iluminação com a coisa legal, aldeão com a coisa legal e também o sisteminha ali de redstone pra poder a abóbora, melancia e a cana. O resto, eu não achei nada demais, sinceramente. Mas eu jogo Minecraft há mais de oito anos. E você? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço e fui! Opa, e aí? Best Bedrock Adventure E como assim, Farm de Bedrock? Seria DW o novo Not? Seria DW, o mito do Julinho que transcendeu a raça do Zog...